A Suprema Corte dos Estados Unidos validou nesta quinta-feira a lei sobre o seguro de saúde promovida por Barack Obama. O presidente Obama comemorou a decisão da justiça e declarou que a medida é uma conquista para todos os americanos. A vitória de hoje é para os americanos que trabalham duro em todo o país e que terão uma vida mais segura com esta lei. A decisão significa que os 7 milhões de americanos que se beneficiam do programa através do site do governo têm direito a uma redução de impostos como os demais contribuintes. A validação da lei confirma que uma controversa ajuda fiscal está de acordo com a Constituição.